Aos poucos o esporte está voltando. Para esse retorno, o clube de campo Irapuã renovou o seu espaço para receber os sócios com o pé direito. O clube inaugurou uma arena de tênis e, como homenagem, deu o nome de um sócio patrimonial. Tisei Machima tem 79 anos e frequenta o Irapuã há mais de três décadas. Tisei é uma inspiração para a gente, porque o clube, no momento mais difícil do Irapuã, você poderia vir aqui num domingo. Às vezes, só você estava na piscina, o Tisei estava aqui jogando tênis, com uma quadra precária, mas ele vinha sempre jogar o seu tênis. E nunca deixou de pagar o Irapuã, nunca deixou de frequentar o Irapuã, ele, a família. Então, ele é uma inspiração para essa molecada de hoje. Foi surpresa total, porque estava aqui zum zum, mas ninguém comentava o certo. Então, foi uma surpresa muito agradável. Para essa homenagem, o clube contou com a presença de ex-atletas da modalidade. Ricardo Melo, que defendeu a seleção brasileira por nove anos na Copa Davis e foi o número 50 no ranking de melhor do mundo em 2005. E também Roberto Venditti, que representou o Brasil no Sul-Americano em 2000, quando tinha 61 anos de idade. Eu acho muito legal, eu encerrei minha carreira em 2013. Então, de lá para cá, eu passei a trabalhar, continuei bastante ativo com o tênis. Então, eu tenho a oportunidade de participar com eventos assim, inaugurando quadras, homenageando pessoas importantes aqui de Campinas, que representaram e representam o tênis até hoje. Fiquei conhecendo aqui meu parceiro de hoje, mas gostei, já havia jogado aqui alguns anos atrás e o clube melhorou muito, aumentaram as quadras e o pessoal aqui prestigiando o tênis. Além da velha guarda, o futuro da modalidade também estava presente. São jovens que treinam com Ricardo Melo e buscam se tornar profissionais. Eu comecei jogando com oito anos de idade. Meu pai sempre jogava no clube, aí eu sempre ia lá assistir ele. Desde que eu comecei a treinar lá, eu achei muito legal o estilo que eles dão o treino. Dois caras tiveram muita experiência no tênis brasileiro, super importantes. Façam bastante dessa experiência para mim. Agora os projetos são jogar esses torneios agora que estão tendo na pandemia, que a CBT está fazendo, dando um super apoio para os atletas aí que não estão podendo jogar os torneios fora do Brasil. Eu comecei a treinar no Cultura mais ou menos um ano atrás e gosto muito de ir lá. Lá com o Ricardo, com o Mindu, são referências no tênis brasileiro. Já jogaram no tênis mundial também aí. E eu comecei a jogar com uns 12 anos de idade e agora eu estou jogando os torneios da CBT profissionais. Quero tentar seguir carreira e tentar jogar os torneios profissionais por Brasil e mundo afora. E depois da inauguração da Arena Tênis aqui no Clube de Campo Irapuã, foram realizadas as finais do primeiro Open Tênis, competição que estava parada há oito meses devido à pandemia da Covid-19. No primeiro jogo, o Tote do Irapuã venceu por 2x7 a 0 o John do Sese, parciais de 6x1 e 6x3. Na segunda partida, o Maurício do Tênis Clube ganhou do Serginho do Irapuã pelo mesmo placar, 2x7 a 0, parciais de 6x2 e 6x4. Apesar de não ser um esporte coletivo, o tênis tem movimentado muitos sócios do clube e está caindo no gosto popular. A busca por saúde e realização faz com que ninguém pare de praticar a modalidade. A gente já está com duas equipes prontas para o Limpezec, com certeza vamos entrar de novo para ser campeão. É um sonho de criança, até então eu não sabia com 8, 10 anos de idade o preço que eu teria que pagar para tudo isso. Fiquei 15 anos viajando 8 meses do ano para fora, mas foi uma experiência de vida muito bacana, só tenho a agradecer. Significa tudo, desde que eu comecei com 6 anos era o meu sonho de vida poder jogar, hoje se tornou meu trabalho, minha família, conheci a minha esposa através do tênis, ela jogava também. Então o tênis representa muito mais do que simplesmente entrar na quadra e bater uma bolinha. Representa praticamente tudo, porque comecei jogando desde criança e me faz falta deixar de jogar. O segredo é você não parar, porque se você parar você fica sem vontade de jogar, então não é bom, você tem que jogar a vida inteira. Fazer um pouco de academia também, porque não é só o tênis, perna, braço, nós precisamos trabalhar com eles, senão fica difícil.